Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Como saiu uma notícia aqui nas rádios, né, do estado de Goiás e outras redes aí de comunicação, resolvi aqui passar rapidinho pra falar pra vocês, gente, sobre a mãe da Marília Mendonça. Essa mulher aí que tem, muitas vezes, pessoas têm criticado por ela não ficar chorando nas redes sociais, não ficar falando sobre a morte da filha, né, ela já tem um tempinho que não coloca stories, sendo que ela põe stories todos os dias no seu Instagram, mas não foi por isso que eu fiquei sabendo dessa informação dela, lamentavelmente, né. Como eu disse, aqui tem rádios, tem pessoas que passam informações e às vezes nem todo mundo que a gente acha que não tá sofrendo, tá sofrendo calado e acaba ficando doente e parando no hospital, que foi o caso que acabou de acontecer aqui no nosso estado de Goiás. Pois é. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece, galera, de deixar aquele like, aquele drive, aquele like. Que que é isso, Cléo Loyola? Deixar um super dedinho aí pra gente, joinha. Isso, lacrar, meu povo. Porque quando você faz isso, ajuda a gente a crescer nas plataformas digitais do YouTube. Gente, tem um mês e poucos dias, né, que a Marília Mendonça, infelizmente, partiu. E esse é o primeiro Natal da Dona Ruth sem a filha. Bom, esse vai ser o primeiro Natal de muitas mães sem seus filhos e muitos filhos sem suas mães. Quando a gente fala de Dona Ruth, por ser mãe aí de uma das cantoras, né, e compositoras mais famosas do mundo inteiro, é porque se notou, né, ela aí no meio da mídia e a gente acabou participando aí, infelizmente, da morte da queridíssima Marília Mendonça com 26 anos. E a mãe dela tinha se mostrado cada dia assim tão forte, né, passou mal a primeira vez, foi parar no hospital. Todos ficaram sabendo e disse que realmente ela não estava se alimentando, né, que ela estava rindo, mas ao mesmo tempo o seu coração estava dilacerado, que eu acredito que sim, e chorando muito, e entra num patamar muito grande de depressão. E quando ela se viu que agora vai vir o Natal e vai ser o primeiro em poucos dias, né, que ela vai ficar sem a filha, ela realmente passou muito mal. Gente, é muito difícil, né, toda essa situação, porque às vezes a pessoa tem que se fazer de forte, porque tem um filho do lado, que realmente tem um sonho de ser cantor, e a gente não sabe o que realmente passa na vida financeira desse povo, a gente não sabe, né, pra eles terem agido tanto rápido aí, o irmão de Marília Mendonça já tá cantando, é só quem realmente deu uns dias e pararam, e parou realmente de cantar e tudo mais, que a gente sabe foi o Murilo Ruf, né, ninguém realmente parou a vida, nem a própria mãe da Ruth parou, ela ali tava no lado do filho dela, cuidando do neto, às vezes a pessoa faz tudo isso e depois toma um choque, né, e vai cair em si do que aconteceu. E segundo, né, alguns rádios aqui do nosso estado de Goiás, ela está internada, gente, internada sim, porque ela teve um desmaio, né, passou mal e se encontra hospitalizada. Vamos orar aí pra Dona Ruth, né, que ela se recupere, se realmente isso for verdade, né, que ela venha retornar à sua vida, nunca vai ser normal, nunca vai ser normal. Sempre com certeza vai ter a falta da filha e a pressão de um marido que ela tem, que esse dia ela tava fazendo homenagem pro esposo, né, e muita gente criticando ela, lá no Instagram dela, esse dia tava fazendo Botox pra receber um prêmio, o filho do lado. É, eu acho que veio uma carga muito pesada sobre ela, gente. Porque ela tem, ao mesmo tempo que sufocar a sua dor, tem que cuidar do neto, né, ajudar o Murilo, do filho, na verdade, por causa da carreira, e a gente não sabe do financeiro o que esse pessoal pode vir a passar. Porque amigos de verdade são poucos, né, que a Marília Mendonça tinha muitos, mas na hora que o financeiro aperta, muitas vezes os amigos correm. E o pior disso tudo é que ela tem se mantido ali firme, como praticamente se nada tivesse acontecido. E agora ela passa mal e acaba sendo internada por falta de se alimentar, por estar entrando em depressão, segundo alguns radinhos aqui do Estado de Goiás. Gente, vamos orar, vamos clamar aí pela vida da Dona Ruth, né, mãe de Marília Mendonça, porque realmente ela se restabeleça, pra que realmente... Eu nem sei o que dizer, né? Que Deus venha confortar o coração dela e de toda a família, E aí lembrando que a gente tá aqui de passagem, né? Nós estamos aqui, e quando a gente cumpre a missão da gente, infelizmente a gente vai. Lamentavelmente a morte não deveria existir, mas ela existe. Deixa o like, deixa o tryf, deixa o nike. Beijocas, meu povo!